Olá, Melina Ciberino! Estou aqui no primeiro dia de festa e vim apresentar essa líder maravilhosa pastora da minha cidade uma menina simples, maravilhosa que está aqui, sempre conosco e eu quero que vocês aí também sintam ela lá também, só no seu Instagram, por favor? Oi gente, tudo bem? Meu Instagram é Daniel Lima Oficial só me seguir lá, é um prazer estar aqui acompanhada da Deusa foi um prazer enorme cantar aqui pra minha cidade, fiquem com Deus estamos juntos, gente! Não esqueçam que a gente vai deixar seu joinha e deixar seu comentário e estaremos juntos em silêncio quando a gente tem muitos anos mais mortos, ok? E aqui com essa linda princesa aqui e vai ser o maior sucesso aqui em nossa cidade e aí 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 Obrigado.